Um casal foi preso no início desta semana em Barracão, quando transportava garotas para a prostituição. A mulher e o homem foram surpreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Sentinela, com quatro garotas na BR-163, próximo ao Trevo de Idamar. Eles viajavam em uma caminhonete. Durante a abordagem, o esquema de prostituição foi descoberto quando os policiais questionaram as garotas, entre elas duas menores, sobre o destino que seguiam. Segundo relatado pela PRF, era a mulher quem contratava as menores. O casal está preso na PAC de Barracão, enquanto as quatro garotas já foram ouvidas.